olá amigos do youtube aqui é o goiando canal tudo bem sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje vou mostrar mais uma técnica de arraizamento essa técnica de arraizamento você pode fazer em goiabeira né e pode fazer também em outras frutíferas como eu falei na goiabeira hoje a gente vai falar sobre vamos fazer na goiabeira né vou mostrar essa técnica aqui que é uma técnica super fácil né você não vai ter nenhum gasto né e aí ó eu tenho uma eu tenho uma estaca ó como você pode fazer estaca grossa estaca fina a qualquer tipo de estaca vou mostrar aqui pra você é o que você deve fazer só só o que você deve fazer né o que você não deve fazer é eu não vou falar porque muitas vezes eu falo que você não deve fazer aí fica muito longo vídeo então ó a gente vai usar aqui ó um recipiente você pode usar um copo você pode usar a garrafa pet ó a garrafa pet cortada ó ou você pode usar a garrafa pet cortada ela maior mas mais larga ou você pode usar a garrafa pet de 2 litros né nesse método aqui ó então eu vou mostrar aqui para você na prática que é muito mais fácil então a gente vai fazer assim ó a gente vai colocar aqui ó eu já tirei o fundo desse copo daí você vai colocar a tua estaca lá e vai vai fazer uma uma medida né que é pra você não ter não ter erro vamos tirar esse galho aqui para nós para nós para não atrapalhar para que você possa ver bem e aí ele vai ficar assim ó lá no outro eu deixei um galho mas eu vou deixar esse galho aqui também porque esse galho vai sair brotação aqui ó então mais próximo né do enraizamento então é um detalhe que você não pode esquecer sempre deixa um pedaço do galhozinho aonde tem essa exuberância aqui ó maior sua pretuberância aliás que aqui vai sair brotação então o enraizamento vai acontecer aqui ó e aqui em cima já vai sair a brotação então deixa eu vamos cortar ela aqui eu vou mostrar para você como que você vai fazer ó você vai cortar assim ó vamos cortar aqui embaixo ó você vai fazer isso ó você vai fazer isso ó ó ó se a tua estaca for espessa de qualquer fina ou grossa ou muito grossa você vai tirar só metade metade da circunferência da casca então você não vai tirar ela inteira você vai tirar metade então você vai tirar uma quantia assim só daqui pra trás você vai deixar a casca não vai tirar ela inteira aí nós vamos colocar ela aqui ela vai ficar aqui aí a gente vai colocar substrato e aí você vai encher de substrato a gente vai girando pra que ela fique centralizada e aí você vai encher lá um outro recipiente que não pode ser drenado pode ser um vidro desse ou metade de uma garrafa pet aí você vai pegar a tua estaca e vai colocar lá e ela vai ficar assim aí você vai ajeitar aqui o substrato lembrando que aqui em cima essa área aqui essa área onde tem substrato se você não quiser enregar não precisa se você quiser enregar você vai enregar assim de 15 em 15 dias você vem lá e coloca um pouquinho de água exceto no início né que você for colocar a tua estaca nesse processo daí você tem que molhar você irriga ela agora depois você vai enregar se você quiser enregar enregar só de 15 em 15 dias pronto e pode deixar lá o pé ficou lá no fundo e pode esquecer aí você vai colocar uma sacolinha aqui em cima se você quiser deixar galhos pontas de galho pedaço de galho vamos dizer assim você pode porque na goiadeira sairão os brotos aqui ó nessas pretuberâncias do lado desses pequenos galhos que foram decepados aí você vai colocar uma sacola plástica essa sacola plástica você vai deixar ela por 50 dias vai ficar em um lugar sombreado pra que não possa pegar nada de sol nada 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 de sol depois você tirar a sacolinha dos 50 dias aí você já pode ir colocando ela aos poucos ao sol e agora nós vamos tirar uma aqui que essa é grossa essa não é fininha não essa é grossa então vamos tirar aqui pra nós ver como é que ela tá olha aqui ó essa eu vou cortar ela vamos começar aqui ó pra nós não estragar nada dela daí a gente vai abrir aqui ó ó vamos jogar um pouco de água aqui para a gente tirar esse substrato para que daí eu mostro bem para você que você possa ver que não é bicho de sete cabeças como eu fiz ela grossa em uma garrafa pet de dois litros a tendência é as raízes subir para cima porque porque aqui embaixo gargalo é menor então a tendência é sair subir para cima né procurando né o calor uma direção que ela suportasse né o o crescimento e olha ali ó e esse é uma pretuberância que acontece que logo em seguida quando sai vai sair as raízes essas pretuberâncias sai elas começam formar assim uma pele mais grossa tipo aqui ó bom então essa parte é uma parte muito interessante porque ela não é uma alporquia ela não é tipo uma alporquia que você corta ela inteira deixa tira a casca inteira você vai cortar assim os dois milímetros centímetros nós os dois centímetros aliás só da metade né numa circunferência que a circunferência da da tua estaca aí aqui é só você plantar né não tem nem aqui não tem mais mais problema de você perder porque 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 a parte que ficou a parte de baixo ficou na água né a água vai nutrir ela porque vai nutrir ela porque ela é pura madeira ó é pura madeira e a casca é casca fina mas tem um detalhe se você for quando você for fazer faça é assim ela um pouco mais grossa se você não conseguir é colher uma uma estaca como essa faça menos mais fina mas faça assim um pouco mais espessa que ela é mais fácil para enraizar do que as eu encontrei essa esse método assim mais fácil para enraizar ela mais grossa do que ela é mais fina né ela mais assim tipo da grossura dos dedos da gente ela é um pouquinho mais demorada e assim ela é mais rápido pá para você conseguir nessa técnica né e eu deixei um galho né como eu falei lá na outra eu deixei um galho olha o broto que tamanho que está o broto a parte de cima tá curado ó não tem nenhum tipo de e agora é só plantar só só plantar ela e deu para bola bom então espero que vocês tenham entendido então nosso vídeo de hoje era esse pessoal você que não se inscreva no canal inscreva no futuro futuro a cada milhares de segunda de ano desse seu like compartilha o vídeo deu a passadinha no Instagram o link fica na descrição e até o próximo vídeo um grande abraço